Eu gostaria de estar contando aqui uma experiência que eu tive com anjos. Então, gente, foi assim, eu tinha muito medo de dormir só em casa. Meu esposo trabalhava à noite e eu tinha muito medo de dormir em casa só. E eu ficava com muito medo, não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu comprei um livro, esse livro me ajudou bastante, bastante mesmo. Que tem vários testemunhos meus da minha oração, que eu orei e Deus respondeu a minha oração. Essa foi uma oração que Deus me respondeu. Porque, irmãos, pessoal, quando a gente aceita Jesus, Jesus está ali pronto para ser o nosso Senhor. Mas é necessário que eu e você, a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. Então, nós temos que entregar todos os dias a nossa vida para que Deus venha ser o Senhor dela. E naquele, claro, já estava com a minha comunhão, de bem com Deus e tudo, com Jesus. Mas eu tinha medo de dormir em casa só. E então, eu orei a Deus e Deus me fez com que eu viesse ter confiança nele. E teve um certo tempo em que eu já não tinha mais medo de dormir em casa só. Mas chegou um certo momento em que eu comecei a, tipo, ouvir passos lá fora da casa. Ou até dentro de casa. E eu ficava com muito medo. Isso aconteceu, está com uns três anos, uns dois anos atrás que isso aconteceu, que eu orei a Deus e eu pedi e eu vi. Lá em Salmos, Salmo 91 fala que quando a gente teme a Deus, Deus, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Então, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor está me protegendo mesmo, Deus. Envie os seus anjos para me proteger. Essa era a minha oração. Envie os seus anjos para me proteger, Senhor. E eu já tinha visto várias experiências de pessoas que já tinham visto o anjo e tal. E eu sentia muito desejo de ver um anjo do Senhor. E eu lembro que eu fiz essa oração e quando foi a noite, foi entre dormindo e entre acordada. Eu não sei explicar como que foi, mas eu estava dormindo e sonhando e ao mesmo tempo acordada. Foi uma coisa incrível. Se vocês querem ver anjo, comece a orar ao Senhor, que Deus, Ele, na hora certa, na vontade dEle. Viu, gente? É na vontade de Deus. Deus, Ele vai fazer com que você veja um anjo. Deus vai enviar um anjo também para você aprender a confiar mais no Senhor. Então, eu orei a Deus. Pedi para Deus, para que Deus me mostrasse um anjo dEle. Então, gente, quando foi a noite, eu fui deitar e eu não sei em que momento aconteceu. Eu só sei que o quarto começou a ficar claro. É como eu já disse, entre sonho e acordada. Foi uma coisa incrível. O quarto começou a ficar claro e apareceu como se fosse colunas, colunas, não era de fogo, eram umas colunas de luzes nos quatro cantos da cama. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu pelejava para abrir o olho para ver, né? Porque eu queria ver a forma do anjo. Mas aqui eu não consegui abrir o olho. Não vi o rosto do anjo, de anjos, não vi rosto. Vi colunas. Mas ali eu reconheci, sim, que era anjo de Deus. No mesmo instante, meu coração se alegrou. Meu coração ficou em paz. Mas eu fiquei em paz, porque tudo aquilo que vem de Deus traz paz. Nada aquilo que vem de Deus traz confusão. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Então, me trouxe paz, me trouxe alegria. Eu fiquei feliz com aquela experiência. E o engraçado foi que quando eu acordei, eu não acordei assustada. Eu fui acordando calma. Não é como a gente tem um pesadelo, que a gente acorda assustada. Com o coração batendo forte, com medo. Não. Eu acordei maravilhada com aquela visão, com aquele sonho. Sabe, foi uma coisa incrível. Eu não sei como explicar. Deus é maravilhoso. E Ele está aqui em todos os momentos para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa petição. Então, o que eu quero dizer é que anjos existem. Deus existe. Jesus existe. Então, você que não acredita, comece a acreditar. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. De tudo aquilo que nós pensamos, ou imaginamos. Tudo aquilo que dá no nosso coração. Ele pode fazer muito mais. A palavra de Deus diz que o que Deus tem preparado para nós lá no céu. É algo que a nossa cabeça não pensou. É algo que o nosso coração não sente. É algo que a gente nem consegue imaginar. É o que Deus tem preparado para nós. E lá nós vamos adorar o Senhor. E vamos ser servidos por anjos. Então, lá no céu é cheio de anjos. E aqui nessa terra também, é cheio de anjos nos protegendo. O que a palavra de Deus diz lá em Salmo 91. Nos fala que Deus alcança os seus anjos ao nosso redor. Do que nós íamos crer. Que anjos existem e que Deus envia sim anjos. E tá, irmã. Mas por que Deus enviou anjos ali no seu quarto? Para me mostrar que Ele era comigo. Para me mostrar o quanto Ele se importa comigo. O quanto Ele se importa com o ser humano. O quanto Deus está ali para nos abençoar. O quanto Deus está ali para nos proteger. Que nós não vinha ter medo. Nós não vinha ter medo de nada. Porque Deus envia os seus anjos ali para nos proteger. E eu fiquei muito grata por essa experiência. Bom, gente. É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal Antônia Silva. Não deixe de apertar o like. Seu joinha. É muito importante para mim. Tá bom? E até mais. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí